Mixagem de voz e compressão são com certeza os dois temas que eu mais recebo dúvidas E nesse vídeo aqui a gente vai estar falando exatamente disso Vou mostrar pra vocês algumas técnicas de compressão pra você utilizar na sua voz Então, se você quer aprender a comprimir a sua voz, tem que ouvir Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Eu continuo doente, mas estou aqui fazendo vídeo pra vocês, hein Então, ó, já mereço o like, deixa o like, me ajuda demais, demais, demais E galera, se você quiser aprender mais sobre compressão de voz No Labflix tem um curso completo somente de mixagem de voz Então tem compressão, tem equalização, tem efeitos, tem tudo relacionado a voz no curso completo Fora esse, tem curso de masterização, tem curso de produção, tem curso de FL e Ableton Então dá uma olhada no primeiro link que está na descrição e conheça o Labflix Você não vai se arrepender, é a sua plataforma da produção musical Beleza, galera? Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo Então galera, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os principais tipos de compressão Utilizados na mix de voz Essas compressões aqui podem ou não ser utilizadas juntas, tá? Então eu vou mostrar vários conceitos, você pode utilizar mais de um conceito junto na voz Ou você utiliza só um, você procura o meio termo entre eles, enfim Eu vou estar mostrando parâmetros aqui de cada tipo de compressão, tá bom? Então o mais comum, vamos começar aqui pelo mais básico de todos Que é a função de controle de dinâmica Essa voz aqui galera, ó, se a gente for ver Ela não está tendo muito problema de dinâmica, tá bom? O que é o problema de dinâmica? É a voz estar muito alta e muito baixa em certos momentos Às vezes você escuta a voz muito alta, daqui a pouco a voz some Porque não está escutando o que a pessoa está falando Isso é um problema de dinâmica Aqui a gente não tem esse problema Visualmente, olhando aqui, a gente está vendo que não tem esse problema Não tem ondas tão baixas e outras tão altas Ó Tá? A voz ela se mantém mais ou menos no mesmo volume E ok Só que ainda assim, nesses casos, mesmo que não tenha problemas gritantes de dinâmica A gente procura utilizar uma compressão de dinâmica aqui Por quê? Porque faz a voz, ela se mantém mais presente, né? Em todo momento, ela fica mais forte em todo momento Para estar fazendo controle de dinâmica, não é necessário um compressor tão rápido, tá? Pode ser um compressor um pouco mais lento E tem compressor, um dos favoritos da galera para essa função é o 2A Então a Waves, ela tem um 2A, tá? Mas eu vou estar utilizando aqui o da Universal Audio Mas é exatamente igual a esse aqui, tá bom? Então, ó, eu não vou estar explicando aqui exatamente Como é que funciona cada compressor, né? Não, o vídeo vai ficar gigante Mas eu vou estar fazendo a compressão aqui Normalmente, o controle da dinâmica, ela fica por volta ali De menos 3, menos 5 até menos 7 de redução, tá bom? Dependendo da configuração que você está utilizando Claro, e já já eu vou mostrar como é que a gente configura Um compressor para essa função No caso do 2A, a gente não tem configuração Ele já é um compressor ideal para controle de dinâmica Ele já vem setado para isso Então a gente não precisa se preocupar Olha a diferença, ó A voz comprimida, ela fica muito mais forte Porque a gente traz as frequências mais baixas mais para frente, tá? Então isso aqui é o controle da dinâmica Vocês vão perceber que a voz vai ficar muito mais constante o tempo inteiro, ó Se a gente desligar aqui, vocês vão ver que nessa parte aqui, ó No tema dessa, a voz vai ficar um pouquinho mais baixa Então, ó Entenderam? Então o controle da dinâmica é isso O queridinho da galera, como eu falei, é o 2A Então fiquem à vontade para utilizar Mas se vocês quiserem utilizar, fazer um controle manual disso Vocês podem utilizar um compressor transparente E como eu falei para vocês, não precisa ser tão rápido Então vocês podem utilizar aqui no Style Clean mesmo Ou se vocês preferirem, vocês podem utilizar no Style Opto Que é do tipo óptico, que não é tão rápido não Então a configuração de controle de dinâmica Se vocês quiserem fazer com o compressor manual É o seguinte galera O ataque, ele vai ser médio rápido, tá? Vai deixar passar os primeiros transientes Vai ser médio rápido E o release, ele vai ser médio, no geral Você e eu Tá? A gente vai fazer a compressão aqui Para tirar o mesmo tanto que eu falei De 3 a 7 Você e eu O tema dessa nossa conversa E eu jurei Tá? O ratio galera 4 para 1 mesmo, tá? Não precisa ser um ratio muito forte Para controle de dinâmica Se quiser um pouquinho mais 5 ou 6 para 1 no máximo Se estiver tendo problema Aqui não tivemos problema nenhum A voz já ficou bem legal Você e eu O tema dessa nossa conversa Se manteve o tempo inteiro, tá bom? E galera, a outra compressão Que a gente faz muito em vocal É controle de pico, tá bom? Que a galera confunde um pouco com controle de dinâmica O controle de dinâmica não é exatamente a mesma coisa De controle de pico Você pode utilizar uma compressão híbrida Em que você controle o pico E um pouco da dinâmica também Mas são configurações um pouquinho diferentes Essa voz aqui não está com muito pico Talvez aqui ela tenha mais picos Tem alguns picos aqui, mas nada muito prejudicial Mas eu vou mostrar para vocês qual é a forma de controlar pico Para a gente controlar pico A gente precisa de um compressor rápido, tá bom? Então o 2A não ia servir Até porque a gente não tem controle de ataque e release E a gente precisa, além de um compressor rápido De controle de ataque e release Para fazer a redução dos picos, tá? E como é que é a configuração para controle de pico? Ataque e release rápido, tá bom? Mas o ataque bem rápido e release não tanto Porque o release tem que acompanhar o pico Se o pico for rápido, o release vai ser suficiente para acompanhar aquele pico Se o pico for um pouco mais lento O ataque vai ter que ser suficiente para acompanhar aquele pico Sempre, tá bom? Além disso, a gente vai precisar mudar o style dele Para algo que seja mais rápido A gente pode colocar o punch Que é o mais rápido que a gente tem aqui Ou vocês podem optar por um outro compressor que seja mais rápido O 7,5 serviria também, tá bom? Aqui o threshold vai ser um pouco mais baixo E o ratio vai ser mais forte, tá bom? Então vamos colocar 6 para 1 De 6 a 8 para 1 Para pegar só a pontinha mesmo, ó Tá bom? Então a configuração para controle de pico é ataque rápido e release rápido também Sempre o release acompanhando a dinâmica do pico Beleza? Entendidos isso Ratio um pouquinho mais forte, de 6 a 8 E o threshold um pouquinho mais alto Comprimindo somente os picos, tá? É porque como essa música aqui Ela não tem problema de pico de fato A gente não está vendo a discrepância Mas quando você tem uma voz com problemas de pico Você vai ver logo Que vai ter umas partes que vão ficar muito altas E outras baixas Vai ficar tipo assim, ó Vai ficar bem visível Então você vai definir o threshold para pegar mais esses picos E não tanto o restante da voz, tá bom? E como eu falei para vocês Uma não anula a outra Então se você quiser Você pode utilizar um controle de pico E depois um controle de dinâmica sem problema nenhum Eu recomendo que vocês utilizem nessa ordem Não controle a dinâmica depois do pico, tá? Faz primeiro o controle de pico Depois do dinâmica Os dois juntos Essa aqui é sem o controle da dinâmica Somente o controle de pico Agora vou colocar com a dinâmica Tá? O controle da dinâmica deixa a voz um pouco mais encorpada Mais forte como vocês viram Ela não fica com tanto ataque Ela não fica com tanto punch, né? Bom, agora que a gente falou de punch Vamos utilizar um compressor agora Para texturizar mais a voz Um tipo de compressão de textura A gente vai adicionar bastante característica para a voz E ela vai ficar um pouco mais de punch, tá? A voz vai ficar mais dinâmica Então às vezes a gente controla a dinâmica Para depois causar uma dinâmica proposital Nesse caso aqui Eu recomendo que vocês utilizem um compressor Que simule algum outro Que seja bastante texturizado, tá? Que some bastante característica própria dele Eu gosto bastante desse daqui Da Slate Digital Mas vocês podem utilizar também O 1176 da Waves No caso o CLA-76 Ou o 1176 da Universal No caso aqui também tem ele A versão dele Que é o 116 Tem esse 116 na versão azul, tá? Então vocês podem utilizar Eu quero uma dessas versões aqui Na verdade eu recomendo mais Para fazer esse aqui Essa aqui é boa demais, tá? A revisão azul A Waves também tem uma revisão azul Do CLA-76 Então vocês podem testar Bom, aqui qual é a configuração? Essa aqui é bem fácil, galera Ataque lento O mais lento possível E release rápido O mais rápido possível Tá bom? O Threshold ele vai atuar ali Por volta de 3 a 5 De redução, né? O Rachel vai ser De 2,5 a 4 Qual é a ideia dessa compreensão aqui? Como eu falei para vocês A sua mente é mais texturizar E deixar a voz um pouco mais dinâmica A voz vai ficar com a onda mais pontuda Então ela vai ficar um pouco mais áspera Dependendo da compressão Do compressor que você está utilizando Mas normalmente ela fica um pouco mais áspera Fica um pouco mais pontuda Fica um pouquinho mais estridente, tá? Fica boa de escutar, no geral Mas mexe um pouco na dinâmica Então se você não tiver uma voz bem controlada Na dinâmica antes Talvez ela salte um pouco Então ou já grava certinho Tá? Já grava com a dinâmica controlada Ou controla a dinâmica Antes de colocar essa compressão aqui, tá bom? Ataque lento e release rápido O Rachel baixo ali Vamos aumentar um pouco Como tá 3,5 E a compressão de 3 a 5 De redução, tá bom? E é isso Olha como aqui a voz fica texturizada Desligado Vou ligar E se a gente somar com o controle da dinâmica Sem a dinâmica primeiro Agora é bom Todo dia com ela é pique Uma sexta-feira Cosco faz igual de clave Na minha frente eu falo A Chauda e chauda e não maltrace Na sua mão eu todo sabe Fica muito bom Fica muito bom, galera Muito bom E galera, por último Eu vou utilizar também Esse plugin aqui E eu vou estar colocando Esse compressor aqui O 1176 Vou desligar Vou fechar essa revisão aqui E vou deixar o 1176 aqui Que a gente vai fazer Uma compressão Que é muito utilizada Também em mixagem de voz Que é a compressão paralela Vou ensinar Depois eu vou mostrar Em que situações que a gente usa E pra que, tá? A compressão paralela Ela normalmente Ela vai ter o ataque rápido E o release lento Tá? Pra achatar bem o áudio Então Nesse caso aqui O 1176, né? Ele tem os parâmetros invertidos Então Isso aqui O 7 é rápido E o 1 é lento Então a gente vai colocar O ataque bem rápido Release bem lento Tá? O ratio aqui A gente vai botar bem forte Então assim, ó 12 Tá? 12 ou 20 Bem fortão mesmo O input A gente vai comprimir bastante também Cerca de 5 a 10 Ela tem um cheiro Que faz os caras Pensar besteira Todo dia Ela tem um cheiro Que faz os caras Pensar besteira Todo dia Com ela É pique Uma sexta-feira Cosco Vaz igual de clave Na minha frente Eu falo Ah Chore, chore Não mal traz Tá? É uma compressão bem forte mesmo A voz ela fica bem achatada E depois A gente vem aqui, ó E controla o parâmetro de mix Não são todos os plugins Que tem o mix aqui E o que não tiver Você pode utilizar Esse parâmetro aqui Do ladinho, ó Tá vendo? Aqui a gente consegue Trabalhar o mix Da compressão Tá? Aqui a ideia É você deixar 30% De compressão Dessa compressão bem forte Ela tem um cheiro Que faz os caras Pensar besteira Todo dia Com ela É pique Uma sexta-feira Cosco Vaz igual de clave Na minha frente Eu falo Ah Chore, chore Não mal traz Na sua mão Eu tô Tu sabe E Um relógio Em cada pulso Nem um segundo Eu vou perder Bem Quantas vezes Eu já te procurei Ela tem um cheiro Que faz os caras Pensar besteira Todo dia Com ela É pique Uma sexta-feira Cosco Vaz igual de clave Tá? Essa compressão aqui, galera Ela não Mais uma vez Ela não Atrapalha Nas outras Então você pode Fazer uma compressão De controle de dinâmica Uma compressão De pancha Texturizada E depois você fazer A compressão Paralela Dessa forma Ó, vamos escutar Primeiro Sem nada Ela tem um cheiro Que faz os caras Pensar besteira Agora eu vou ligar A compressão paralela Uma sexta-feira Agora eu vou ligar A compressão Controle de dinâmica Viram? Faz muita diferença, galera Aí agora explicando Em que situações Que a gente utiliza A compressão paralela E pra que que ela serve A compressão paralela, galera É pra gente Manter a voz Sentada na mix O tempo inteiro Porque a gente vai ter Parte do sinal Super comprimido 30% do sinal Vai estar super comprimido No caso aqui A gente colocou 30% Então vai ter 30% Ou parte do sinal Sempre muito comprimido Sempre no mesmo lugar Da música Então pelo menos Aquele sinal Comprimido ali O ouvinte vai escutar Com bastante clareza Na música inteira Então isso faz com que A voz fique mais presente Na música inteira Tá bom? Não é sempre Que é necessário isso Mas quando você Tiver sentindo Que a voz Você já comprimiu Já fez controle de dinâmica Já fez controle de pico E a voz continua saltando Ainda em certos momentos Da música Você não escuta direito O que está sendo dito A compressão paralela Ajuda bastante nisso Então você vai ter O melhor dos mundos Você vai ter uma voz Bem solta Com a dinâmica E tudo mais Bem bonita E você vai ter ao mesmo tempo Uma voz super comprimida Sentada na mix O tempo inteiro Parte dela Parte desse sinal Você vai escutar O tempo inteiro Constante Então isso é muito bom Para a voz Mas galera Não é sempre Que a gente utiliza Todos esses juntos Eu nem recomendo Que você utilize Todos juntos Controle de dinâmica Controle de pico De adicionar Característica E o paralelo São muitas coisas Para você colocar Para comprimir muito A sua voz E não fica tão legal Então assim ó Utiliza pelo menos Os dois tipos de compressão Juntos Que vai ajudar Para caramba aí Tá bom Sempre priorizando O de controle de dinâmica Que ele é o Mais comum Então vocês vão usar Na maioria dos casos Tá bom Depois o outro Vocês decidem Como é que vão utilizar No máximo Utiliza três técnicas Simultâneas Todas não Então vai ficar demais Tá bom Então galera Espero que vocês tenham gostado E como eu disse Essa e outras técnicas Você vai conhecer Lá no Labflix Tem um curso completo De mix e voz Fora esse Tem curso de masterização Também Tem curso de mixagem Tem curso de produção Tem vários cursos lá Dá uma olhada Que tá com um precinho Especial Como sempre né galera Então é isso Conto com a colaboração De vocês Não sai daqui Sem deixar o like Se inscrever Se você não for inscrito Até a próxima E fui E aí E aí Tchau, tchau.